Olá, meus amigos do YouTube! Tudo bem? Eu vim dar uma olhadinha como é que tá o andamento. Agora a noite. E aí achei um transiunte. Olha o tamanho desse sapo. Olha, imenso. Eu tinha visto ele já uma vez. Depois tinha sumido e não vi mais. Ele tá aqui, vira e mexe e eu encontro com ele. Mas é um bicho enorme. Olha só. E lá vai ele. Olha, quem faz a sua criação de peixe em caixa d'água, principalmente em sítio, tá? Antes de olhar seu sistema, dá uma olhadinha ali pra ver se você não tem alguma visita indesejável. Olha aí, pessoal, que eu encontrei aqui, né? Um sapo enorme, né? Mas assim como eu encontrei um sapo, podia ser uma cobra, podia ser um outro bicho, tá? Então antes de você mexer no seu sistema, principalmente se for em sítio, tá? Dá uma olhadinha aí ao redor da caixa pra ver se não tem nenhum visitante estranho, tá? Porque um sapo aí tudo bem. Mas já pensou se fosse um outro bicho? Então é isso aí, pessoal. Um recadinho aí pros criadores de peixe em caixa d'água. Principalmente os de sítio, tá? Pra que não tenha nenhuma surpresa desagradável aí, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.